Não, trola ela e fala que vai mutar e fala que quer pegar ela depois e desmuta, beleza. Eu não tenho a tia, irmão. Você só se divertindo com meu coração brilho. Amiga, tá mutado. É, amiga, não, 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 tá bêbada? Amiga, se eu quisesse pegar assim, real, você não pegaria? Tá mutado. Lógico. Tá mudado nada. Você acha que eu sou burra? Eu tô bêbada, mas não tô burra, pelo amor de Deus, não é? Vamos lá. Vamos lá.